Música O deputado Altaer Silva, do Progressistas, usou a tribuna do Parlamento para fazer um relato dos 14 meses em que esteve à frente da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Um dos destaques citados pelo parlamentar foi o enfrentamento à estiagem em Santa Catarina. Investimos mais de 300 milhões de reais no programa para o enfrentamento da estiagem. Nós criamos também o programa Seriai de Inverno para produzir insumos para a fabricação de ração e também para a produção de silagem, também no inverno, para não dependermos a pena do verão. Nós também lançamos o programa de internet com fibra ótica ao interior dos municípios catarinenses, que já é uma realidade, a instalação de robôs e sistemas automatizados através da internet que estão gerando mais resultados e renda para o produtor rural. Altaer Silva também reforçou a necessidade de mais recursos para a agricultura catarinense. A Secretaria da Agricultura precisa ter um orçamento próprio para que ela possa empreender grandes programas, programas de longo prazo para inovar cada vez mais no agro catarinense. É impossível hoje para um secretário gerir uma pasta que não tenha um orçamento próprio. Depende exclusivamente do Tesouro. E isso precisa ser mudado. Com o retorno de Altaer Silva, o deputado suplente Silvio Drevec se despediu da Assembleia Legislativa. Ao avaliar os meses em que esteve no Parlamento, ele citou o projeto de destinação de recursos estaduais para o melhoramento das rodovias federais que cortam Santa Catarina e as emendas para contemplar a BR-280 e para assegurar o retorno de recursos por parte da União. Quando eu cheguei aqui na Assembleia Legislativa, que foi em 2021, no início do ano, já estava em tramitação aqui um projeto de lei na Comissão de Finanças que destinava recursos do Estado de Santa Catarina para as rodovias federais. A exemplo da BR-470, da BR-163. E eu ainda consegui segurar o projeto, fazer um voto vista com uma subemenda, alocando 100 milhões de reais para a rodovia BR-280, que faz a ligação de Joinville com o Porto de São Francisco. Mas, mais que isso, muito importante foi eu ter colocado uma emenda nesse projeto de lei que a União terá que devolver esse dinheiro para Santa Catarina, ou seja, para o povo catarinense.